Me pede de cantar 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 Se o filho parece o sol derramado O céu prateado O mar de estrelas É aquela defesa de um povo sofrido De nada é a defesa que vive tão bem Da fruta brilheza A fruta brilheza vem lá do passado De um lado abogado Eu tenho certeza A filha de cante De povo grande Hoje o meu peito Eu tenho falta de lugar Certo gigante Como diz o avião Traz pra você Um novo sonho de chão Traz pra você Um novo sonho de chão Traz pra você Um novo sonho de chão Filho de cante Madalê Dona de maçom e a rainha do carnaval Eterno Valeu Sama do Coreto Valeu minha gente Isso aqui é o grupo Arrumadinho Obrigado viu Obrigado Ah deixa eu dar uns recados aqui Pera aí Lembrando que dia 13 de setembro Tem o lançamento do CD do Colombo Gente O CD tá lindo Já vi Já ouvi Produce Tchau E aí Tchau